Para quem é concurseiro, a tão sonhada estabilidade pode estar mais perto do que o esperado. É que esse ano está cheio de oportunidades no serviço público. Um dos concursos mais esperados é aquele chamado Enem dos Concursos. Só ele vai ofertar 6.640 vagas e as inscrições começam amanhã. A Jéssica está estudando para concursos desde o ano passado. A professora já acumula duas aprovações na área da educação. Eu passei no concurso de docência em Curitiba e passei no de educação infantil em Araucária. Então estou aguardando chamar em alguns e agora vou tentar mais esse que é o meu sonho. Já a Raquel ingressou nesse cursinho preparatório, buscando neste ano maior estabilidade financeira. Além dos dias que eu venho aqui, as partes da manhã, a parte da tarde também eu tiro duas a três horas por dia para fazer o estudo. Para os especialistas na preparação para concursos, a antecipação aos editais é fundamental. Além de foco nos estudos, algumas dicas valiosas podem ajudar quem está começando nesta empreitada. O indivíduo deve verificar a banca que vai fazer a sua prova, se é Sesc Granril, Carlos Chagas, etc. E ver quais são as disciplinas. Em cima disso, e da disponibilidade de tempo que o indivíduo tiver, ele vai montar o seu cronograma. Uma hora de português, uma hora de matemática, uma hora de informática, uma para os direitos. É muito importante que ele faça isso. Até a tão sonhada vaga, o percurso é difícil. São meses e até anos estudando. Mas, para quem almeja uma carreira no serviço público, pode ficar animado com a nova temporada de concursos em 2024. No Paraná, pelo menos 10 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas. O destaque fica por conta das 260 vagas abertas para trabalhar no governo do Estado. A Assembleia Legislativa do Paraná também já está com inscrições abertas. São 85 vagas com salários que vão de R$ 4.900 até R$ 33.900. As universidades estaduais também lançaram editais para a contratação, entre elas a Unicentro. Os salários chegam a R$ 16 mil. Algumas prefeituras do Estado contam com remunerações que chegam até R$ 23 mil. Entre elas, há vagas em Cascavel e São João do Triunfo. Um dos mais aguardados do ano fica por conta do concurso público unificado, lançado pelo governo federal, que oferece oportunidades em 21 órgãos com salários de até R$ 20 mil. As inscrições ficam abertas até 9 de fevereiro. O ideal é que o indivíduo foque a sua preparação em um ramo X de concurso. Então, nós temos os concursos bancários, os concursos na área de segurança, Polícia Civil, Polícia Federal, o concurso dos tribunais. Há matérias comuns. Por exemplo, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, direito constitucional são comuns a quase todos os concursos. Então, se o indivíduo vai se preparar para uma área de tribunais, é bom que ele foque as disciplinas do direito. Constitucional, administrativo, penal, processo penal. Agora, sairá o da Caixa Econômica. Tem que centrar mais em matemática financeira, prática bancária. Estudem bastante, leiam, leiam muito, que uma hora vocês passam. Tem que ter confiança que passa. Só se esforçar.